E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá estudar um pouquinho de matemática, então, me acompanhe. Então, qual que vai ser o objetivo da aula? Conceituar ângulos por meio de situações cotidianas. Vamos lá? Vamos entender o que é um ângulo? Então, olha só. No seu dia a dia, já observou situações que dão a ideia de inclinação, de abertura, que a gente pode chamar de uma angulação, já? Olha só. Então, aqui, observe essas situações abaixo. Então, a Lini teve um dia cheio. Veja lá, né? Olha só o que ela fez depois da aula, né? Então, assim, deu algumas voltas no gira-gira, aí depois ela foi para a aula de dança, aí depois ela andou de bicicleta, subiu lá uma rampa, né? Tá vendo? Olha só. Então, em essas situações que nós estamos observando aqui, nós temos algumas ideias, como, por exemplo, de giro, como de abertura, né? E como de inclinação. Bom? Então, são situações do cotidiano que nós podemos relacionar com angulação. Quer ver como que nós podemos fazer isso? Olha só. Um giro, né? Uma abertura e uma inclinação nos dão ideia de ângulo? Hum... Mas o que é um giro? O que é uma inclinação? E o que é uma abertura? O que a gente pode relacionar isso com ângulo? Hum... Vamos ver um pouquinho? Então, olha lá. O giro nos dá a ideia de rodar, né? Dar uma volta completa. Observe nessa imagem, nas imagens abaixo. Então, quando a gente está falando do giro, a gente está dando a ideia de dar um giro completo, de fechar esse giro, né? Você já deve ter escutado falar, né? Que o giro completo, ele traz uma inclinação de um ângulo, traz uma angulação, né? Não, na verdade, uma inclinação, uma angulação. Quando a gente completa um giro, né? Fecha um giro certinho, a gente tem lá um ângulo de 360 graus. A gente faz o girinho, né? Completinho, tá bom? Então, aqui são algumas situações que a gente pode observar, né? Então, a bicicleta, quando está lá girando, né? Ela vai fechar aqui a roda gigante. E tem, com certeza, outras situações que você já deve ter observado, tá? Então, e a inclinação? A inclinação tem outras várias situações também que a gente pode observar, como aqui na escada, né? A gente tem ali uma inclinação, quando você posiciona essa escada, ela faz essa inclinação. Quando a gente está subindo, né? Quando alguém está subindo lá um morro, uma montanha, também ele fica na posição inclinada. Está andando de skate, também, numa posição inclinada. Então, tem várias situações. Você já observou alguma outra, né? Uma estrutura muito famosa, também, inclinada. A árvore, nesse caso, também tem uma inclinação. Então, tem outras, tem diversas, diversas situações que a gente pode observar algo que está inclinado, né? Que está, né? Numa estrutura que não está plana, que não está retinha, ela está inclinadinha, tá bom? Aí, aqui, ó, também tem a ideia de abertura, quando a gente está, né? Num processo de abrir algo, né? Que também forma uma angulação, não é verdade? Se a gente tem, por exemplo, aqui a abertura, né? O notebook. O notebook, a gente consegue deixar ele em vários ângulos, né? Dependendo, tem alguns que até dobram, né? Por inteiro, né? E viram tablets, enfim, tem vários aí que tem essas possibilidades. Então, assim, ele pode ficar nessa abertura e cada abertura, ela vai identificar um ângulo. Isso mesmo. A tesoura também, ela tem várias angulações, né? Normalmente, a gente usa uma delas para ir cortando e tal, né? Mas você consegue abrir um pouquinho mais, fechar um pouquinho, e ela tem essas angulações. Esse modelo de escada também, ó, né? É uma abertura, e aqui forma um ângulo de abertura, né? Aqui também, a gente tem um ângulo, né? Nessa linha férrea, né? Onde tem os trilhos ali, tá? Então, ele faz um ângulo de abertura, talvez quando o trem vai trocar de linha, né? E assim por diante, tá bom? Aqui também, na dança, né? Tem vários passos de dança que fazem angulações de abertura, tá bom? No balé, isso é bastante visual, tá bom? Então, vamos praticar um pouquinho? Olha lá. Classifique as imagens abaixo, seguindo a ideia, né? Que nos passam, que nós acabamos de ver agora, sobre giro, abertura e inclinação, tá? Então, veja, observe o que você identifica nessas imagens, né? Aqui a gente tem quatro imagenzinhas, e nelas é para vocês classificarem, se elas, né, nos passam a ideia de giro, de abertura ou de inclinação, tá joia? Então, a prof vai dar um tempinho aí para vocês pensarem nessas imagens, rapidinho aí, tá? Já retomo para a gente verificar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver, então, como é que ficou isso? Então, aqui a gente tem a ideia de abertura, temos a ideia de giro, né? Abertura e inclinação, tá bom? Você anotou essas informações aí? Foi isso que você fez? Espero que sim, tá bom? Caso não, né, dê uma olhadinha e tem que interpretar melhor essa situação, tá bom? Beleza? Então, tá bom. Você já ouviu falar a expressão gol no ângulo? Já ouviu isso? Olha lá. Sabe o que significa? Um gol no ângulo? Acho que você já deve ter escutado falar, né? Já deve ter visto. Então, aí, olha lá. O que a gente tem aqui, ó? É quando o gol acontece, né, com a bola entrando pelo canto da trave, lá no cantinho, ó. Quando vai lá bem no cantinho, lá a trave, assim, tá vendo a bola aqui? É bem onde tá posicionada, tá? E nesse canto nós temos um ângulo. Isso mesmo. Ele forma uma angulação aqui, ó. E ele vai bem certinho, né? Lá no ângulo. Então, isso que é a ideia de gol no ângulo, tá bom? O ângulo, ele é a medida, né, de abertura entre dois segmentos de reta. Isso mesmo. Desse modo, existe um número, né, que está relacionado com cada abertura, entre as duas semirretas. E quanto maior a abertura, maior é esse número. Isso mesmo. Então, quanto for maior a abertura, maior vai ser esse número. Quanto for menor, menor vai ser o número também, tá bom? Então, tá jóia. E que tal a gente praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Olha lá. Então, vamos testar aí sua observação, ó. Encontre na imagem ao lado pelo menos cinco ângulos. Então, aqui nessa imagem, nós temos vários ângulos, né, que a gente pode observar. E eu já observei vários. E você, já está identificando alguns? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, para vocês analisarem a imagem e tentarem descrever esses ângulos que vocês estão observando, tá bom? E se você já identificou todos ali também, observe ao seu redor, né, quantos ângulos que você identifica, né, no local que você está, verifique isso. Veja se você já entendeu mais ou menos essa ideia, o que é o ângulo, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo aqui para a gente discutir mais um pouquinho sobre essa imagem. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. 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 E aí, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. 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 consegue formar cada vértice um ângulo. Então são cinco ângulos. Agora deu certinho, tá vendo? E nisso ele vai aparecendo outras situações. Clique em um polígono que tem cinco vértices. Ah, mas se eu clicar errado? Eu sei que o triângulo tem três vértices. Um, dois, ele tem três vértices, tá bom? Tem três vértices, tem três arestas, né? Que são essas linhas que contornam ele, tá bom? Mas vou clicar nele, vamos ver o que acontece. Opa, não deu certo. Tá vendo que ele dá, ele não vai para frente, né? Ele continua até você tentar identificar. Então vamos pensar. Um polígono que tem cinco vértices, né? Então observando aqui, qual que a gente pode identificar? Esse grandão aqui, um, dois, três, quatro, cinco, né? Olha lá. Oi, tá vendo? Isso, ó. Agora clique em um polígono que tem sete ângulos. Então vamos encontrar um com sete ângulos, né? Será que é esse aqui, ó? Será que é esse aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Sete, né? Olha lá. Isso. E tem mais, ó? Com quatro vértices. Então eu tenho lá um, dois, três, quatro vértices aqui. Olha só. Esse é o mais famosinho de todos, né? O quadrado, né? Tem que saber qual que é. E aí vamos seguindo, olha só. Agora eu quero com seis ângulos, né? Qual será, né? Provavelmente vai ser esse daqui, né? Que é esse maiorzinho, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então ele tem seis ângulozinhos, olha. Oi, né? E na sequência, agora com três ângulos. Então é o nosso triângulo, né? Que a gente tem aqui. Olha só. Oi, né? E na sequência, com quatro ângulos. Agora qual desses será que tem quatro ângulos? Se a gente observar, esse daqui, ele tem um, dois, três, quatro. É o nosso losango, né? Ele lembra muito aquele formato da pipa, tá? E nesse outro exemplo, nós temos um trapézio. Que ele também tem quatro ângulos. Um, dois, três, quatro. Então os dois, eles são quadriláteros, né? Mais um deles é o losango e outro é o trapézio, tá? Tá? Então qualquer um deles que a gente clicasse, valia certo, tá bom? E nisso, olha lá, ele vai, olha lá, ó. Clique em um polígono que tem exatamente sete lados, tá vendo? Ele vai trazendo, vai dificultando o jogo, tá vendo só? Então se a gente encontrar um com sete lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver se esse aqui vai. Foi. Tá vendo, ó? Agora, vamos lá, ó. Clique em um polígono com seis lados. E assim vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos encontrar um com seis aqui. Olha lá, foi. Tá? E assim vai. Ah, e se eu clicar errado, o que que acontece? Olha lá. Agora, ó, tá vendo o que que acontece? Se clicar errado, vai descendo mais pecinhas, tá vendo? Ah, eu quero um com sete vértices, ó. Cliquei errado. Vai descendo mais pecinhas, tá vendo? Se eu clicar, ele vai descendo mais. E daí, ó, ele vai indicando também. Qual seria o próximo, tá? Olha lá. Aqui, né? Agora, com quatro lados. Qual que seria com quatro lados? O quadrado, tá? E assim vai. Pra você zerar tudo isso aqui, agora não pode errar. Nesse nível aqui, agora não pode errar. Porque senão vai descendo cada vez mais pecinhas. Tá vendo? Então, se você fez fazer com sete lados. E assim, tem que ir indicando essas coordenadinhas, né? Que eles vão dando aqui. Clique no polígono que tem quatro lados. Então, encontra aí um que tem quatro. Esse aqui, né? Tem quatro lados, tá bom? E assim, você pode agora ir jogando e tentando terminar, né? Porque tem bastante pecinha aqui pra gente terminar ainda, tá bom? A gente se vê lá na telinha. E aí, gente? Gostaram do jogo? Viram lá que tem vários polígonos que a gente pode relacionar com a quantidade de ângulos, quantidade de lados e explorar um pouquinho mais dessa parte da geometria, na verdade? Tá bom? Então, continue jogando. Entrem lá, acessem. Tem vários jogos relacionados com essa ideia de angulação que vocês podem estar explorando, tá bom? Beleza? Então tá jóia, né? Então tá bom. Então, o que nós aprendemos, né? O que nós estudamos nessa aulinha aqui de hoje, né? O que é um ângulo que o ângulo a gente pode identificar em situações de giro, inclinação e de abertura, né? E onde que nós podemos encontrá-lo no nosso cotidiano? Em diversas situações, algumas colocadas aqui, outras que eu tenho certeza que você também deve ter identificado aí no seu cotidiano, tá bom? E também ideias associadas, como eu falei, né? A giro, abertura, inclinação. E também a ideia de ângulos em relação aos polígonos, né? Nós vimos polígonos com 5, com 3, com 4, por exemplo, o quadrado com 4 ângulos, né? Então, nessas situações, nós conseguimos trabalhar várias ideias iniciais de ângulo, tá bom? Belezinha? Tá jóia? Então, professora, deixa aquele abraço bem apertado para vocês, ó. E até mais!